Meu nome é Karina, eu tenho 41 anos de idade, eu sou psicóloga e eu tive uma infância muito difícil. Um lar cheio de brigas, eu presenciava meu pai e minha mãe brigando constantemente, meu pai agredindo a minha mãe, minha família espírita, então meu pai espírita, meus tios, meus avós. Nós morávamos a princípio em São Paulo, depois o meu pai tinha perdido tudo, tinha dado falência no mercado que ele tinha e ele decidiu iniciar a vida dele no interior de São Paulo. Lá no interior de São Paulo, ele conhecia uma mãe de santo e essa mãe de santo ofereceu o centro espírita para ele morar a princípio. E aí nesse período que nós moramos nesse centro espírita, eu tinha um quarto para dormir, onde todas as noites tinha uma entidade que se sentava ali à beira da minha cama. E aí assim, isso foi até os meus 18 anos. Aí depois meu pai se separou da minha mãe e aí com 18 anos eu decidi vir para São Paulo. E aqui eu achei, em São Paulo, que eu ia me livrar dos vultos, das vozes. Só que aí a intensidade dos espíritos em aparecerem, para mim, foi ficando mais forte e fora de controle. E aí foi onde me falaram que se eu fosse na federação espírita, lá eles poderiam me ajudar. Fui desenvolvendo tudo o que eu podia desenvolver dentro da mediunidade, que é o que eles falavam que eu tinha, eu fui desenvolvendo, mas não era algo que eu fazia por prazer, que eu queria fazer. Era como se fosse uma obrigação, olha, você nasceu com isso e você é obrigada agora a desenvolver, porque se você não desenvolver, você não vai ter vida própria. Mas eu já não tinha a minha vida, eu não tinha. Assim, eu passei a ter depressão quando eu quis deixar o mundo espírita. Mas assim, aí foi onde eu comecei a ter um desejo muito grande de me suicidar mesmo, de me matar. Eu já tinha esse desejo em função das brigas no lar, mas quando eu comecei a realmente a querer largar o mundo espiritual, isso tornou muito intenso, assim, intenso a ponto de querer tentar. Então, tentei me jogar embaixo de um caminhão e eu tentei, né, por diversas vezes me suicidar, e aí eu não conseguia, assim, faca, eu não tinha coragem. E eu comecei a planejar mesmo, assim, bom, o que eu tenho coragem, né? O que eu posso fazer que eu tenho coragem? Aí eu pensei em me afogar. O sofrimento ficava mais intenso nos finais de semana. Enquanto eu estava ali trabalhando, estava com a mente mais ocupada, não era tão intenso, mas quando eu chegava, assim, o sábado, o domingo, aí realmente era bem forte. Fiz terapia por 10 anos, como eu estava desenvolvendo a úlcera, até a pessoa que estava cuidando de mim, ela ia me encaminhar depois para um neuro, para que eu pudesse tomar, o neuropsiquiatra, ela ia encaminhar para que eu pudesse tomar ansiolítico, remédios mesmo para depressão, porque ela entendia que era emocional, porque eu não tinha, assim, fisicamente algo que dissesse, assim, ah, você tem algo que está ocasionando a úlcera, não, era emocional. Eu estava sofrendo, né, então por mais que eu estivesse lá na federação procurando, assim, ter, né, um domínio, né, do que estava acontecendo comigo, eu não tinha. E eu passei a ter diversas doenças, doenças no rins, no estômago. E aí eu iniciei o curso de psicologia, e aí foi quando no terceiro ano, para o quarto, eu conheci o meu marido, que na época era meu namorado. E ele, nós fomos namorando, e aí a mãe dele já era da igreja, e eu sempre o convidava para ir para a Federação Espírita, aí um dia ele aceitou, ele foi, e aí depois, na semana seguinte, ele ia sofrer um acidente onde deu perda total do carro. Ele não morreu, não sabe-se como, porque achatou o carro. E aí ele decidiu agradecer a Deus na igreja que a mãe ia, que era a Igreja Universal. Mas eu tinha uma dúvida muito grande dentro de mim, né, então o quanto a Igreja Universal era de Deus ou não, o quanto os pastores eram de Deus ou não, o quanto a forma que eles pregavam a Bíblia realmente era a forma, né, que Deus queria que pregasse. Eu não gostava do Bispo Macedo, então quando eu, eu poderia ouvir qualquer pastor da Igreja Universal, mas quando era ele, se eu escutasse ele na rádio, a minha primeira reação, né, que eu queria fazer, no primeiro momento era pegar o rádio e quebrar, e de tamanho ódio que eu tinha por ele, né, eu não tinha mais porta para bater, saber que a única porta que poderia me ajudar seria ali. Eu tinha isso comigo, que a única porta que poderia me ajudar era a porta da Igreja Universal. Eu não me lancei por totuide completo logo que eu entrei na igreja. Eu não fui uma pessoa que entrou lá, sem estar cheia de alguma coisa, eu entrei cheia, cheia do meu eu, cheia dos meus estudos, cheia do que a federação tinha colocado na minha cabeça, eu entrei muito cheia, eu não entrei vazia. Então eu tinha que me desvaziar de tudo aquilo para me libertar. Então hoje eu entendo. E os pastores, eles sempre, né, oravam, né, faziam as sessões de libertação, sempre na fé, né, de que eu ia sair dali e liberta. E aí não dependia só da fé deles ali, eu entendi que dependia também da minha. E aí foi quando eu decidi participar de uma corrente, à meia-noite, fui até no templo de Salomão. E no primeiro dia, que o bispo falou que não existe processo, que existe é decisão. Então no primeiro dia, ali eu tomei posse daquela palavra. e até ele falou que o Senhor Jesus, quando ele libertava, ele libertava. Era sair e ele libertava, e a pessoa saía liberta. Então se quem estivesse ali, tivesse essa fé de sair dali, liberta, ali, já naquele dia, não precisasse nem terminar as sete correntes. Quando eu me libertei, eu tinha decidido que o encosto não ia entrar mais no meu corpo, mas eu sabia que se eu não tivesse o batismo com o Espírito Santo, logo, logo eu ia voltar a manifestar. Se eu me libertei, mas eu não tinha o Espírito Santo. Então assim, todo o sofrimento que eu tive na infância, então os traumas, tudo o que eu passei, até da própria família mesmo. E quem não tem o Espírito Santo é assim, é perdido, fica esperando do outro. Eu sabia que eu estava liberta, mas eu sabia que tinha o vazio. E assim que eu me libertei, foi até uma orientação até de um obreiro, ele passou, agora que você se libertou, agora você se batiza nas águas. Batizei nas águas, e aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Aí veio o jejum de Daniel, fiz o jejum de Daniel, tomei posse assim, que o Espírito Santo ia descer sobre mim. E ele desceu. Esse dia, o que eu tive? Eu tive a presença de que assim, Deus me ama, eu não estou sozinha, então desceu sobre mim paz, desceu sobre mim certeza. E é uma certeza assim, que ela não está no mundo exterior, ela não está alicerçada assim, se você tiver bens, carros, posses, ou se você estiver num alto cargo, não. Ela está alicerçada assim, numa certeza, numa certeza que o mundo pode cair, mas ele está comigo. É Deus dentro de você, né? Então assim, é inexplicável, né? E a paz é o primeiro sinal, a paz assim, quando você enfrentar uma luta, você saber que assim, ele é com você, ele é com você. Naquele dia eu nasci, naquele dia eu nasci, nova vida eu tive. E principalmente porque assim, como psicóloga, você ajuda, ajuda. A ciência está aí, o Senhor fez a ciência, mas você não faz o que Deus faz. eu acho que essa é a diferença, né? Que quando uma pessoa, ela entra num processo de depressão profunda, e ela começa a se automedicar, e aí ela fica naquela vida de dois, três, quatro, cinco anos se medicando, e a tendência é ficando cada vez mais dopada, o sofrimento dela está na alma, porque a depressão é uma dor da alma, né? É um vazio muito grande que a pessoa sente. E não é com os remédios que ela vai conseguir superar. Ela precisa de algo a mais, né? Algo que é só o Senhor Jesus que faz. Assim, o Espírito Santo, Ele é meu guia. Ele é a minha direção. Assim, hoje as minhas decisões, eu não tomo sem consultar a Deus. Foi o que me ajudou a continuar vivendo, a me formar, a construir carreira, a construir família, a ter filho. Hoje eu falo que eu estou viva, pela misericórdia de Deus. Deus foi muito misericordioso. Eu encontrei Jesus, né? Algo que eu estou aqui? Obrigado.